E hoje eu estou aqui para falar sobre qualidade de vida. Sabe como? Dormindo bem. Gente, é a melhor forma de você ter um dia proveitoso, realmente melhor assim na sua vida. E a Glenda Amaral, ela é especialista quando se fala em qualidade de vida. Sabe por quê? Eles têm mais de 25 anos de mercado, com experiência em colchões, em tudo para deixar a gente mais tranquilo, mais relaxado. E também a Eco Premium, que é uma fábrica, uma indústria de colchões e acessórios também, que está em Vila Velha e distribui para o Brasil inteiro. Glenda, que sucesso, né? Depois de tantos anos com essa experiência comercial, entendendo sobre colchões, agora a Eco Premium explode aí pelo Brasil? É isso aí, Doniane. Acho que a gente, bem, como você muito bem falou, estamos há mais de 25 anos no mercado. A Eco Premium veio depois de uma necessidade, a gente viu que precisava fabricar aí bons colchões, ou melhor, os melhores colchões para o mercado capixaba e não só o capixaba, como você falou, nacionalmente falando. Nós visamos aí realmente ter uma excelência na fabricação, ter uma excelência na produção e além da indústria, a gente tem as lojas da fábrica. Nossa, e são quantas lojas hoje? Então, a gente tem hoje duas lojas direto, né? Que são as lojas da fábrica, Vitória e Vila Velha e temos agentes autorizados, Santa Tereza, Cachoeiro, são as outras lojas. Nossa, que bacana, gente. Agora, me fala um pouquinho sobre os diferenciais da Eco Premium, porque a fábrica, essa indústria, ela veio realmente para se posicionar de uma forma lá em cima no mercado. O que vocês têm de diferencial quando se fala em colchão, em mola, em espuma? Fabricamos aí realmente colchões com uma qualidade superior. Temos colchões, por exemplo, com 10 anos de garantia, que não é o normal no mercado, né? O mercado aí, ele tem hoje trabalhado com um ano, dois anos de garantia. A gente tem colchões de cinco anos de garantia, com cinco anos de garantia e até dez anos de garantia. Claro que a gente tem também com dois anos, um ano, mas a gente tem uma linha diferenciada e temos sim toda uma preocupação com o bem-estar do cliente, para que ele tenha um sono aí muito bom e uma saúde reparadora com os nossos colchões. Importante também falar, Doriane, que a gente pensa muito no meio ambiente, né? Hoje a Eco Premium, tudo que é utilizado, tudo que é utilizado na fabricação tem um destino. Nada que, por exemplo, não se use nos colchões, ele fica perdido. Então a gente também utiliza luz solar, a gente tem uma preocupação realmente no meio ambiente. Glenda, são quantas unidades fabricadas por mês hoje na indústria? A gente fabrica em torno de 150 peças dia, que dá mais ou menos uma média de 2.500 peças mensais. E é legal a gente falar, Doriane, quando a gente fala também da parte ecológica e do bem-estar, meio ambiente e também do cliente, que a gente trabalha hoje com uma espuma chamada Pet Foam, que é uma espuma aí que ela tem um reaproveitamento de garrafas Pet, que são retiradas do meio ambiente, né? Enfim, do lixo, vamos dizer assim, para serem fabricadas e feitas essa espuma para usar nos colchões também. Então a gente também se preocupa com isso. Olha só, falando em espuma, a gente viu aqui uma variedade, né? Que você tem umas amostras, uma variedade de espumas, né? Que vocês produzem, que fabricam. O que que se vende mais hoje? Qual a resistência de cada espuma dessa? Depende do cliente. E aí depende do que a pessoa precisa, porque depende do biotipo. Então tem gente que gosta de colchões mais firmes, mais macios, o intermediário. Eu tenho espuma D45, tenho a de visco elástico, tenho a Memory Gel. A gente tem várias espumas para atender aí realmente a necessidade do cliente. Então o que a gente pode saber é que nos melhores colchões, ele vai ter a maior parte dessas espumas, tem a D45, tem a espuma que ela tem uma memória, que ela até grava ali o corpo do cliente para ela poder atender melhor ali. E tem também aqueles colchões que são os mais simples, só com a espuma também. Então a gente atende aí a todos os gostos e todos os bolsos também. Pois é, também a gente está falando de qualidade aqui na fabricação dos produtos, a matéria-prima. Agora vamos falar da estética, da beleza, né? De cada colchão. A gente vê que a base, né? Que tem a mesma estampa, o mesmo tecido também do colchão. Isso é super bacana, é bonito de se ver, né? É lindo, quando você vê um colchão, quer dizer, um conjunto, além de ele ficar lindo no quarto, ele está muito, é um colchão excelente, né? A pessoa vai dormir muito bem aqui. Agora para espaços reduzidos, que tal a cama baú? Gente, achei sensacional. Dá para guardar tudo ali, né? A cama baú, a maioria das pessoas hoje tem optado por cama baú. Os apartamentos estão menores, então você consegue guardar ali malas, roupas de cama, travesseiros, enfim, tudo que você precisa ali. Tem gente que guarda livro, aí vai dar a utilidade de cada pessoa. Muito bacana, viu? Hoje você conheceu um pouquinho mais sobre essa empresa, essa indústria capixaba, a Ecoprêmio. Então vale a pena você vir numa loja, conhecer, experimentar realmente e ficar com aquele gostinho realmente de levar um Ecoprêmio para casa, né? Tem que levar e tem que dormir bem, né, Durene? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri